Tato Subiu no Pau Esse caiado vive contando com a toca Tato é bicho do mato Ele mora na toca, ai, mora na toca Ele mora na toca, oi, mora na toca Tato Subiu no Pau Tato Subiu no Pau, é mentira de você Tato Subiu no Pau Tato Subiu no Pau, é mentira de você Cuidado com esse gaiato Vive contando com a toca Tato é bicho do mato Ele mora na toca, ai, mora na toca Ele mora na toca, oi, mora na toca Cuidado com esse gaiato Vive contando com a toca Tato é bicho do mato Ele mora na toca, oi, mora na toca Ele mora na toca, oi, mora na toca Tato Subiu no Pau Tato Subiu no Pau, é mentira de você Tato Subiu no Pau Tato Subiu no Pau, é mentira de você Tato Subiu no Pau